E aí pessoal, vou explicar aqui a segunda parte da almofada do Clube Atlético Mineiro. Veja bem gente, eu quero testar aqui uma forma nova de estar passando esse passo a passo. Fizemos até a carreira 22, para ser mais exato, terminamos essa sequência para cá. Da direita para o vídeo, da esquerda para o vídeo. Então eu quero explicar a carreira de número 23 de qual forma? Diferente, tá? Eu quero fazer diferente para ver se esse método ajuda vocês, entendeu? Eu não vou tampar, eu vou só explicar aqui, porque eu já confeccionei essa peça, entendeu? Eu vou explicar aqui como se fazer, para ver se essa forma de explicar fica mais fácil. Porque talvez fique bem mais prático para vocês aprenderem. A minha ideia é essa. Então vamos lá galera. Na carreira de número 23, eu vou fazer dois pontos altos brancos, dois pretos e dois brancos, tá bom? Eu vou dar um zoom aqui, vamos trabalhar com o zoom, vai ficar melhor. Então repetindo, carreira de número 23, tá? Acho que assim fica até melhor. Aí ó, vocês vão ver bem. Carreira de número 23, dois pontos altos brancos. Eu pego o fio preto que estava em espera, faço dois pontos altos pretos, depois eu faço dois pontos altos brancos e uma sequência aqui de seis pontos altos da cor preta. Depois eu faço novamente dois pontos altos brancos e aqui eu faço uma sequência de dez pontos altos da cor preta, tá? Entre a letra C e a letra A. Agora eu faço dois pontos altos brancos da letra A, quatro pontos altos pretos, dois pontos altos brancos. Agora preste atenção, eu vou fazer dois pontos altos brancos, quatro pretos, dois brancos, quatro pretos, dois brancos, ok? Deixa eu arredar aqui mais um pouco. Ok, ó, agora eu faço 6 pontos altos da cor preta, 2 pontos altos branco, faço 2 pontos altos preto, deixo o preto em espera e finalizo com 2 pontos altos da cor branca, ok gente? Vamos para a carreira de número 24, carreira de número 24, 2 pontos altos branco, pego o preto que estava em espera, faço 2 pretos, 2 brancos, depois 6 pretos, tá? Depois eu faço 2 pontos altos branco, 2 pretos, 2 brancos, 2 pretos, 2 brancos, 2 pretos, 2 brancos, ok? Ok, faço 4 pontos altos da cor preta, depois eu faço 8 pontos altos da cor branca e mais 10 pontos altos da cor preta, depois eu faço 2 brancos e mais 6 pretos, 2 brancos, 2 pretos, deixo o preto em espera e faço mais 2 brancos. Vamos para a carreira de número 25, inicio 2 pontos altos da cor branca, faço, pego o preto que estava em espera, faço 2 pretos, depois 2 brancos, depois 6 pretos, depois 2 brancos, depois mais 10 pontos altos da cor preta, aí eu vou fazer 2 pontos altos brancos, 4 pretos, 2 brancos. Faço 4 pontos altos pretos, 2 brancos, 2 pretos, 2 brancos, 2 brancos, 2 brancos, 2 brancos, 2 brancos, 2 brancos. Agora eu faço uma sequência de 6 pontos altos da cor preta, aí eu faço aqui, 2 pontos altos brancos, 2 pontos altos pretos, deixo o preto em espera e faço 2 pontos altos brancos para finalizar a carreira de número 25. Vamos para a carreira de número 26, carreira de número 26, eu faço 2 pontos altos brancos, faço, pego o preto que estava em espera, faço 2 pretos, aí eu vou fazer 2 brancos e 8 pontos altos pretos, faço 2 brancos e 6 pontos altos pretos, 2 brancos. E aqui eu tenho 2, 4, 6, 8 pontos altos pretos, aqui eu faço 4 pontos altos da cor branca e na sequência 6 pontos altos da cor preta. Aqui eu faço 6 pontos altos da cor branca e eu faço 2, 4, 6, 8 pontos altos da cor preta, tá? Aí eu vou fazer 2 pontos altos da cor branca, faço 2 pontos altos com a cor preta, tá? Aqui, ó, 2 pontos altos com a cor preta, deixo o preto em espera e faço 2 pontos altos da cor branca para a gente finalizar a carreira de número... A carreira de número 25 finalizamos aqui. Gente, finalizamos a carreira de número 26, tá? Aqui, ó, bem aqui. Aí, vamos para a carreira de número 27. Eu faço 2 pontos altos brancos, eu pego o preto que estava em espera, tá? Pego o preto que estava em espera, aí eu faço 2 pretos e 2 brancos. Agora, gente, nós vamos fazer uma sequência aqui de 50 pontos altos da cor preta, tá? Toda essa extensão, 50 pontos altos da cor preta, eu faço 2 brancos, faço 2 pretos e deixo o preto em espera, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 pontos altos brancos para finalizar essa carreira, para finalizar essa carreira de número 27. E agora, vamos para a carreira de número 28. Faço 2 pontos altos no início da carreira de número 28. Eu pego o fio preto que estava em espera, né, na carreira anterior e faço 2 pontos altos da cor branca. Aqui, eu vou fazer uma sequência depois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos altos brancos, tá? Vamos contar aqui também preto, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Aqui, eu vou fazer uma sequência de 26 pontos altos da cor branca. E depois, eu faço mais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos altos brancos, tá bom? Faço 2 pontos altos pretos. Eu deixo o preto em espera, tá? E termino a carreira de número 28 com 2 pontos altos da cor branca. Gente, a carreira de número 29, nós vamos iniciar com 4 pontos altos, ok? Mas o que que acontece? O fio preto estava em espera aqui. Então, entre o segundo e o terceiro ponto alto, vocês vão encaminhar o fio preto. Depois de 4 pontos altos brancos da carreira de número 29, eu vou fazer uma sequência, uma sequência de 14 pontos altos da cor preta, tá? Depois, eu faço 6 brancos. E depois, eu vou fazer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 pontos altos pretos, mais 6 pontos altos brancos. Agora, eu vou fazer uma sequência aqui de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 pontos altos pretos. Deixa o ponto alto preto em espera e finaliza a carreira de número 29 com 4 pontos altos da cor branca. Aí, já vamos subir aqui para a carreira de número 30. Agora, tá super tranquilo as carreiras, tá, gente? Carreira de número 30, eu vou fazer uma sequência, vou fazer uma sequência de 16 pontos altos da cor branca. Só que, na hora que eu fazer o ponto alto de número 4, para o 5, eu encaminho o fio preto que estava em espera aqui, tá, gente? Eu sempre expliquei isso nos meus vídeos. Agora, eu vou fazer uma sequência aqui de 8 pontos altos da cor preta. Aí, eu faço 4 brancos. Ó, depois de 4 pontos altos brancos que eu falei, eu vou fazer 6 pretos. Depois, 4 brancos. Tá? E agora, eu vou finalizar aqui, ó, 8 pontos altos da cor preta, deixar o preto em espera e terminar a carreira de número 30. Terminar a carreira de número 30. 16 pontos altos da cor branca, tá? Agora, vamos para a carreira de número 31. Aqui, eu fiz 16 com mais 2. Mais 2. Olha, gente. Com mais 6, 22, tá? Aí, eu faço 22 pontos altos para iniciar a carreira de número 31. Lembrando que entre o ponto alto, o 16 e o 17, eu vou encaminhar esse fio preto que estava em espera. Aí, eu faço 2 pontos altos, 4 pontos altos da cor preta e vou fazer 10 pontos altos da cor branca. E agora, eu faço mais 4 pontos altos da cor preta, eu deixo o fio preto em espera e finalizo a carreira de número 31 com 22 pontos altos da cor branca. Subi aqui, carreira de número 32, eu vou fazer 26 pontos altos brancos, tá? 26. Lembrando aqui, no ponto alto de número 22 para o 23, eu vou encaminhar o fio preto. Então, eu fiz aqui 26 pontos altos da cor branca, troquei pelo preto, faço 4 pretos, 2 brancos, 4 pretos. 4 pretos, eu deixo o preto em espera e finalizo a carreira de número 31 com 26 pontos altos da cor branca. E já vou subir aqui, ó, carreira de número 33, aonde eu vou fazer uma sequência de 30 pontos altos, com 30 pontos altos. Mas aqui já era 30, 31, 32, 33. Ó, o trabalho está assim, pessoal. Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Essa capinha de almofada, vamos dizer assim, ela está medindo 50 por 45, tá bom? Então, a cliente me pediu para colocar uma estrelinha logo ali em cima, que simboliza o título nacional do Clube Atlético Mineiro, ok? Quem quiser fazer só assim, finaliza por aqui e eu vou orientar também na capa de almofada também. E quem quiser fazer a estrelinha, vamos prosseguir o vídeo, ó. Deixa eu colocar aqui no tripé. E vamos lá. Então, a carreira de número 35, eu vou iniciar com 23 pontos altos da cor... 26 pontos altos da cor branca, tá? 26. Aí eu insio o fio amarelo, tá? E faço dois pontos altos com ele. Na sequência, eu faço seis pontos altos da cor branca. Aí eu faço dois pontos altos com o amarelo, deixo o amarelo em espera e troco pelo branco. Eu finalizo a carreira de número 35 com 26 pontos altos da cor branca. Eu inicio a carreira de número 36 com 26 pontos altos da cor branca. Aqui mesmo eu já pego o amarelo, tá? Aí eu faço quatro pontos altos amarelo. Faz dois pontos altos branco. Faço quatro pontos altos amarelo. Deixo o amarelo em espera e finalizo a carreira de número 36 com 26 pontos altos da cor branca. Assim eu finalizei a carreira de número 36 com 26 pontos altos da cor branca. Carreira de número 37 eu inicio também com 26 pontos altos da cor branca. E já venho aqui e troco pelo amarelo, tá? O amarelo você vai pegar logo em cima, igual pegou na carreira anterior. Aí eu faço dez pontos altos com o amarelo, deixo o amarelo em espera e já troco aqui pelo fio branco. E vou finalizar essa carreira também com 26 pontos altos da cor branca. E assim finalizo a carreira de número 37 com 26 pontos altos da cor branca. A carreira número 38 eu inicio com 24 pontos altos da cor branca e já puxo aqui, ó. E já lanço lá o meu amarelo, beleza? Pra inseri-lo. Aí eu faço 14 pontos altos amarelo, deixo o amarelo em espera e já troco pelo branco. Onde eu vou finalizar essa carreira também com 24 pontos altos da cor branca. E assim eu finalizo a carreira de número 38 com 24 pontos altos da cor branca. Carreira de número 39 eu inicio com 22 pontos altos da cor branca e já pego aqui o meu amarelo. Fazer 18 pontos altos com a cor amarelo, eu vou deixar o amarelo em espera, ó. E vou trocar por branco e finalizar a carreira de número 39 com 22 pontos altos da cor branca. E assim finalizei a carreira de número 39 com 22 pontos altos da cor branca. Só a carreira de número 30, que é o iniciar com 28 pontos altos. Lembrando que o ponto alto de número 22 para o de número 23, vocês encaminham o fio amarelo. Faça 28 pontos altos no início da carreira de número 30 e troque pelo amarelo. Aí eu faço 6 pontos altos amarelo, deixo o amarelo em espera e troco pelo branco. Onde eu vou finalizar essa carreira de número 30 com 28 pontos altos da cor branca. E assim finalizei a carreira de número 30, beleza, gente? E lembrando, ó, carreira de número 31 idêntica à carreira de número 30. Então pode repetir todo o processo aqui, beleza? 28 pontos altos da cor branca, 6 amarelo, deixo o amarelo em espera e finalizo com as 28 brancas. Então, pessoal, na carreira de número 1, ó, aqui na próxima carreira, gente, nós vamos fazer 30 pontos altos da cor branca. Aí, pessoal, fiz 2 pontos altos brancos, aí eu troquei, ó, 2 pontos altos amarelos, aí eu troquei pelo branco. Entendeu? Agora eu vou cortar o meu fio amarelo, ó. Cortei o fio amarelo e finalizo essa carreira toda em ponto alto branco. Então eu vou fazer 30 pontos altos da cor branca. Vamos lá? Gente, e a carreira de número... A carreira de número 43, ela é toda fechada em pontos altos da cor branca. E aqui nós finalizamos o nosso trabalho. Eu vou fazer a próxima parte, que eu vou explicar a vocês como fazer a reidinha e como pregar na almofada. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou o trabalho. O trabalho ficou assim, tá, pessoal? Deixa eu arrumar aqui. Eu gostei bastante do resultado, ó. Espero que gostem da videoaula. Deixem o comentário, tá? Por favor. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Agora, como eu disse, a próxima parte é a telinha e a almofada. A telinha e como pregar a telinha pra virar a almofada.